Fala galera do YouTube, Renahawk trazendo mais um vídeo para vocês e hoje de volta aqui com mais um desenho de Boku no Hero Academia. E hoje eu trago aqui para vocês o desenho da Chisuyu Azui, que é uma personagem muito simpática do desenho, da história de Boku no Hero Academia. Para quem não conhece, ela é uma espécie de grosso do X-Men no mundo de Boku no Hero Academia. Ela é uma personagem feminina que tem poderes de sapo, assim digamos. Ela não só tem uma aparência de sapo, como também usa roupas que lembram sapo, se movimenta como sapo, as mãozinhas dela são como sapo. E o poder dela é, a princípio, somente esticar a língua, assim como um sapo faz para pegar sua presa. Ela é uma personagem muito simpática, que eu gosto muito. O jeito dela conversar, a vozinha dela eu acho muito engraçada. E por isso eu trago ela aqui hoje como terceira personagem dessa série de personagens de Boku no Hero Academia. E a ideia do meu desenho era colocá-la como um sapinho mesmo, né? Se você observar bem, ela está meio que numa pose de sapo. Ela está presa, assim digamos, na parede verde que está no fundo do desenho. A essa altura do campeonato aí do vídeo não está colorido o fundo ainda, mas ele vai ser verde, tá? E ela vai estar grudada nesse fundo. Eu particularmente gostei muito do desenho, da ideia também um pouquinho, né? Embora não seja lá tão original, porque quando eu estava procurando referências, eu acabei vendo várias ideias nesse estilo aí. Mas eu particularmente gostei do resultado que eu consegui alcançar com esse desenho da Zui. Eu acho que eu, assim, digamos, honrei a personagem no meu desenho, sabe? E é muito interessante você pensar em honrar o personagem no desenho. Bom, quando você faz um desenho de um personagem, você tem que fazer ele de modo que ele passe um pouco da personalidade do personagem. Se a gente jogar essa ideia para Dragon Ball, por exemplo, você não vai conseguir desenhar um Vegeta felizão, sabe? Ou um Piccolo felizão. Não, eles são personagens mais contidos. Então, quando você vai desenhar tanto o Vegeta quanto o Piccolo, por exemplo, você tem que fazer ele com a coluna mais ereta, assim, digamos. O personagem mais sério, com os membros do corpo dele mais contidos, mais próximos ao corpo, sabe? Por exemplo, o Vegeta sempre posa muito com braços cruzados. O mesmo serve para o Piccolo. Então, não dá para você, por exemplo, fazer o Piccolo ou o Vegeta com poses mais extremas, com as pernas abertas, assim como o Goku fica sempre, né? Então, quando você faz um desenho, é bom você colocar um pouco da personalidade do personagem na pose que o personagem vai estar no desenho. Então, aí, no caso do desenho da Zui, eu acho que eu consegui fazer isso bem, né? Eu fiz ela aí na pose de um sapinho, jogando sua língua para frente, né? Que o grande poder dela, afinal, assim como eu disse no começo do vídeo, é esticar sua língua muito. Então, eu quis passar isso no desenho também. No final do desenho, você vai ver que eu até acrescentei uma babinha na ponta da língua dela. E isso era desnecessário, né? Porque no desenho, no mangá, não mostra esse tipo de coisa. Mas eu acho que poderia ser ali um extra a mais que eu poderia colocar no desenho que acabou dando um charminho a mais. Embora eu tenha exagerado um pouquinho no tamanho da baba também, enfim. Falando mais sobre a personalidade da Zui e por que ela chama tanto a minha atenção. Não sei vocês, mas personagens femininas de mangá, por exemplo, que tem a personalidade um pouco mais, como poderia dizer, fofinha, sempre chamou mais a minha atenção. E a Zui é dessas. Ela é uma personagem muito simpática, né? Tanto no visual, essa carinha dela, por exemplo, é muito bonitinha. Como na forma de falar e na forma de agir também. Ela tem a voz um pouquinho tremidinha, um pouquinho mais anasalada. Isso é muito legal também, eu gosto muito. E sempre que ela apareceu ali na história pra ajudar os protagonistas ou pra ser protagonista mesmo, né? A personalidade dela acaba sempre chamando mais atenção que o visual dela. Que tenderia a ser meio esquisito, né? Já que ela é um sapo. Mas não, a personalidade dela acaba equilibrando bem a personagem, né? Ela tem uma personalidade fofinha, que teoricamente jogaria ela pra cima, pelo menos no meu conceito, né? Já que eu gosto de personagens fofinhas. E o visual dela que seria um pouco inferior, já que ela é um sapo com a língua gigante, né? Então acaba equilibrando aí, deixando a personagem muito legal, muito equilibradinha, muito bonitinha. E que é uma das minhas preferidas desse anime. A personagem feminina que eu mais gosto no Boku no Hero Academia, claro, é a Oravity, né? Que por sinal será o próximo vídeo que eu vou trazer aqui no canal. Mas a Azui não fica muito atrás não, eu gosto muito dela, acho ela muito interessante também e tal. E isso é o ponto legal de Boku no Hero Academia. Se você pegar pra comparar os personagens, parece que cada um tem uma etnia diferente. Se você comparar os olhos, por exemplo, da Azui com os olhos da Oravity, ou com os olhos do Midoriya, você vai ver que, cara, cada um tem um olho diferente. E isso é muito interessante. Não só o olho, o formato do rosto é diferente, o formato da boca é diferente, a estrutura do corpo é diferente. Então cada personagem do anime acaba tendo uma estrutura própria, um visual próprio. Parecendo mesmo que são de várias partes do mundo e se uniram ali naquela escola de super-heróis. E isso, claro, se você ignorar a parte da história e focar só no visual dos personagens, isso é um grande ponto de Boku no Hero Academia. Isso é o que faz o anime e o mangá ficarem tão incríveis. A variedade de traços, a variedade de poderes, as animações, cara. Cada personagem tem uma animação diferente, assim, digamos. O modo que eles andam é diferente, se você prestar bastante atenção. A Azui, por exemplo, tem hora que ela tá andando normalmente, sobre duas pernas. Tem hora que ela tá saltando. Então isso é muito legal, sabe? O mesmo serve, por exemplo, pro Bakugou. Ele anda um pouquinho mais corcunda, assim, digamos. Com a cabeça um pouco mais baixa, mais pra frente do corpo. Enquanto o Midoriya anda já com a coluna mais reta. Se você observar a Uravity, por exemplo, os ombros dela são mais levantadinhos. Como se ela fosse mais tímida, sabe? Se você olhar o líder da classe, por exemplo, ele tá sempre meio que olhando pra linha do horizonte. Enfim, cara, é genial. Se você quer aprender sobre carácter design, Boku no Hero Academia é extremamente recomendado, cara. Muito bom mesmo. Recomendo muito. E essa série de vídeos que eu tô fazendo, o terceiro desenho agora, né? É justamente pra recomendar o anime pra vocês. A história é muito legal, principalmente nessa terceira temporada, que tá demais. Só lutas incríveis, só lutas... Desculpa, só luta foda, velho. É... tá muito legal. Então recomendo que vocês assistam aí Boku no Hero Academia. Então recomendo aí, mais uma vez, que vocês assistam Boku no Hero Academia. E espero que vocês tenham gostado do meu desenho da Azui. E se você gostou aí do meu estilo de arte final, você já pode adquirir o meu curso de vetorização e colorização digital na Udemy. Nele eu ensino como eu faço o relevo nos meus desenhos em dois exemplos de caricaturas. Uma do Neymar e outra da Sabrina Sato. Nele eu ensino todo o meu processo de vetorização no Adobe Illustrator e todo o meu processo de colorização no Adobe Photoshop. São mais de quatro horas e meia de aulas, ensinando todo o processo com dicas e truques de ambos os programas. Corre agora no Udemy através desse primeiro link que está aí na descrição do vídeo e adquira já o meu curso. Enahok, vetorização e colorização digital, volume 1, caricaturas. E se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar. Não se esqueça de clicar no sininho. Até o próximo vídeo e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho